Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de cachorros contra alimentos Hoje é Lulu da Pomerânia vs Docinhos O vídeo começa em 3, 2, 1, já! Agora veremos os pontos A Lulu da Pomerânia ganhou 10 mil E os doces eram, porque a Lulu da Pomerânia comeu todos os doces Ai meu Deus do céu A Lulu da Pomerânia o quê? A Lulu da Pomerânia o quê? Comeu todos os doces O quê? Eu já tô muito brava, furiosa e irritada com a Lulu da Pomerânia Eu vou bater nela Agora, não, chega da Pomerânia atrevida Ai, 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 isso dói, pode parar Ah, Bruna, ai, ai, nada disso Ai, ai, isso doeu, Bruna, pode parar E ai, auties pra até a minha frente